Fumo um cigarro, pra aliviar o estresse Isolado no canto, bico uma dose de Jack Se essa maluca soubesse, o quanto que eu amo ela Juro que essa neurose, um dia bate a meta Escutei Oruan, pra tentar te esquecer Já voltei pro morrão, no complexo tá lazer E de novo, mais uma vez, você me acusando Brigando, acreditando nas coisas que estão falando Eu já vi esse filme, baby, e eu não quero voltar pra você Quero viver minha vida...